Oi, tudo bom com você? Bem-vindo a mais um vídeo de ASMR Para te relaxar, para te fazer ter um sono profundo e uma ótima noite de sono Hoje, como prometido na semana passada, o vídeo vai ser mais lento Eu vou sussurrar aqui do ladinho, seu ouvido com calma Fazendo sons arrepiantes, relaxantes Sons com a boca Beijinhos Cosquinhas Costichos Pente leve Palavras Que vão entrar pelo seu ouvido E te deixar com muito sono Muito sono Muito, muito, muito sono Você gosta? Você gosta quando eu falo assim mais devagar? Suave Suave De leve Respirando pertinho De você Falando Coisas boas Fazendo sons com a boca 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 Tshhh Apenas Sinta Permita-se Concentre-se Concentre-se e veja o quanto é bom, o quanto é gostoso, quando alguém sussurra de leve, com calma e devagar, no nosso ouvido, você consegue sentir, como eu, como se eu estivesse aí, com você se eu estivesse aí, eu faria um carinho, tocando meus dedos de leve no seu rosto, enquanto você piscava de sono, sono, muito sono, eu te protegeria, para que você dormisse bem, e é isso que eu vou fazer agora, de longe, tão longe, mas tão perto, porque se você se concentrar, se você deixar os sussurros e a minha voz entrar pelo seu ouvido, você vai conseguir sentir minha presença aí, junto com você, bem próximo, te fazendo dormir, agora, agora, respira, devagar, devagar, leve, suave, 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 sono lento, sono lento, sono lento, sono lento, gostoso, bem gostoso, bem leve, muito, muito, muito leve, 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 tchik, 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 Relaxe 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 Permita-se 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 Ter o seu corpo leve Muito leve Devagar 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 Dormindo Carinha Carinha Suave Carinha Carinha De leve No seu rosto Bem de leve Está um vento forte Lá fora Mas Aqui dentro Está Muito bom Muito bom Muito bom Clima ideal Para você dormir Porque Porque o seu corpo Está leve A sua mente Está leve Pensamento Pensamento Está livre Solto 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 Muito 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 Amor 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 Muito Amor Amor Com Suave Leve Leve Carinha Suave Leve Carinha Carinha Sonolência. Preste atenção na contagem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 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 Nove. Nove. Dez. 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 Relaxe, meu bem. Relaxe. Dez. Dez. Nove. Dez. 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 Cinco Quatro Três Dois Um 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 Eu adoro Você Demais 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 Muito Muito Amor No Seu Coração Tchau 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 Entrar no mundo dos sonhos 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 Relaxe a sua mente Esse momento é só seu Entre Você E eu Eu Gosto muito De estar A noite Com você Porque você é especial Se eu te faço Se sentir bem Você Me faz Me sentir bem Também 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 Beijinhos 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 Beijinho Na sua testa Na sua testa Testa Beijinho na sua bochecha Como é que você está? Leve 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 Igual Uma pena Uma pluma 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 Agora Então Pode ir Eu sei que a noite vai ser gostosa E longa Profunda Profunda Para renovar suas energias Agora 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 Em Três Dois Um Beijos Beijos No seu coração Tchau 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 Obrigado.